Olá, tudo bem? Aqui é o Arthur Bessoni para o nosso quarto vídeo da série, onde a gente está fazendo 100 vídeos, eu vou publicar um vídeo por dia, e nós já falamos um pouco sobre por que vendas, nós falamos um pouco sobre por que vender BIM, a importância de se fazer esse tipo de trabalho, falei um pouco sobre a minha trajetória operacional e como queimar as pontes. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre uma parte teórica, para que a gente tenha uma contextualização, um entendimento do que realmente é a modelagem de informação da construção, o BIM. Então o BIM é formado por três siglas, B e M, que significa Building, o I significa Information, ou seja, Informação, Building, Information, e no M, o que você acha que o M é? Algumas pessoas vão dizer Modeling, mas algumas pessoas vão falar Model, ou seja, Modelo. Modeling é modelagem, né? Model é modelo. Ou pode ser até outra coisa também, enquanto eu vou escrever esses dois eu quero que você pense aí. Então, Building, Information, Model, ou seja, Modelo, tá? Aqui é Modelo. O outro pode ser Modeling. E algumas pessoas até escrevem com dois L ou com um L. Dois L é muito usado aqui na Austrália, no Reino Unido, mas nos Estados Unidos é só com L, tá? Então, Building, Information, Model, ou seja, Modelo de Informação da Construção. Então, Building, Information, Modeling, ou seja, Modelagem de Informação da Construção. E o outro, Building, Information, Management, ou seja, Gerenciamento de Informação da Construção. Então pode ser qualquer um desses três. Existem várias outras definições que o pessoal aí vem até fazendo, colocando, por exemplo, SIM, tá? Que significa Civil Information Modeling, ou seja, Modelagem de Informação voltada à parte de infraestruturas. Tem também um T aqui, ó. TIN, Tunnel Information Modeling, ou seja, Modelagem de Informação de Túneis. E por aí vai, tá? Então quando a gente fala que a gente tem um Building Information Model, nós temos um modelo que pode ser de Revit, tá? Pode ser um modelo de ArchiCAD, pode ser um modelo de ICOSIM. Existem vários programas e é isso que eu queria chegar aqui. O Building Information Modeling, ou seja, Modelagem de Informação da Construção, ela tem três pilares. Isso aqui é definido pelo Bilal Sukar, que é um pesquisador, inclusive, professor da Universidade de New South Wales, se eu não me engano, aqui na Austrália, e ele fala desses três pilares aqui. Ele é bem conhecido no Brasil, né? Esses pilares são PPT. Então o que é que é esse PPT? O primeiro é Políticas. E o que é que entra em Políticas, Arthur? Vai entrar aqui Instituições de Ensino, vai entrar aqui em Políticas, a questão de os processos, toda a gestão pública e iniciativas relacionadas a políticas de padronização e políticas de difusão dessa metodologia, tá? Nós temos Processos, que é uma das partes mais importantes. Políticas, Processos, dentro de Processos, vai entrar aqui todas as empresas e profissionais responsáveis por cada uma das etapas daquele objeto a ser analisado, no nosso caso, o ambiente construtivo. E nós temos o T de... Tecnologia. Ou seja, nós temos Políticas, Processos e Tecnologia. Ou seja, dentro de tecnologia, nós vamos ter hardware, nós vamos ter software, nós vamos ter ambientes de rede, tá? Infraestrutura de suporte, nós vamos ter periféricos como câmeras, laser scan, como drones. Vamos ter várias tecnologias diferentes. E entre essas tecnologias, nós temos aqui o S, que representa software. Ou seja, o software, o programa de computador, ele está dentro de tecnologia, que é um dos pilares do BIM. E aí, dentro de programa de computador, se a gente aumentar isso aqui, tá? Colocando aqui pra baixo. Um desses softwares, que a gente vai ter aqui mais de 200, tá? Mais de 200. Um desses softwares é o nosso conhecido... Havit. Então, próxima vez que alguém falar pra vocês BIM é Havit? Não, não é Havit. Havit é um dos 200 softwares que está dentro do pilar tecnologia, que inclui outros pilares pra formar o que nós chamamos de metodologia. Metodologia... Vou colocar aqui bem grande. Metodologia... Metodologia BIM. Então, quando alguém perguntar pra você, Arthur, o que é BIM? Você pode ficar assim, não, peraí, calma, é um pouco complicado, né? É Build Information Modeling, Build Information Modeling, Políticas, Processos, Tecnologia... Eu estou falando isso aqui do jeito mais difícil, tá? Só que quando você vai apresentar isso, quando você vai explicar esse conceito, principalmente pra uma pessoa leiga, ou seja, uma pessoa que não tem tanto conhecimento na área, que vai ser cada vez mais complicado... Então, por exemplo, experimenta falar isso pra tua mãe ou teu pai, que não tem nada a ver com a área da arquitetura, engenharia e construção. Ele pode ser um advogado, um médico, um pedreiro, não sei, qualquer coisa. Vai ser um pouco confuso explicar isso, porque até pra gente que é da área é um pouco confuso também. Então, o que é que eu gosto de falar, tá? Quando alguém me pergunta o que é BIM... Eu respondo com essas duas palavras. BIM é Construção Virtual. Aí, se você quiser deixar isso um pouco mais extenso, você fala, BIM é Construção Virtual, que envolve políticas, processos e tecnologia com a finalidade de simular o nosso ambiente construtivo pra que a gente tenha tomada de decisão e a gente consiga prever erros de documentação ou projeto que antes a gente só conseguiria visualizá-los na obra, onde são bem mais caros pra serem corrigidos. Então, quando eu falo pras pessoas que eu faço BIM, eu falo o seguinte, olha, eu trabalho com Construção Virtual, simulando empreendimentos pra identificar esses erros e me auxiliar na minha tomada de decisão. E aí o pessoal costuma entender, ah, beleza. Então, é um pouco difícil, é um pouco intangível, assim, essa explicação, ela pode ser um pouco complexa, dependendo de quem você pergunta o que é BIM. Você pode receber ali diversas respostas, vai depender de alguns autores, vai depender de algumas metodologias, mas se você quiser manter isso na cabeça, você não vai esquecer depois desse vídeo. BIM é Construção Virtual pra simular, simular, vou colocar aqui bem grande, simular, o nosso ambiente construtivo dura todo o ciclo de vida, tá? Então, é uma forma mais simples de explicar um pouco o que é BIM, envolvendo pilares, que são políticas, processos e tecnologia. E um desses softwares, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, é o Revit, tá? Então, BIM não é Revit, Revit ele tá incluso dentro desse sistema e com certeza é algo bem maior, que vai trazer bem mais impacto pra você e a sua empresa.